Fala galera, Donda Bela! Como é que vocês estão? Bom, hoje vai começar uma série aqui no canal. Recebi os equipamentos novos aí da Pride, que é meu patrocinador. Tem pranchinhas novas agora aqui no meu Kiver. Tipo, as pranchas pra 2019 chegaram. E eu tô mega feliz, as pranchas tão andando muito na água. E assim, eu quis fazer aqui uma série aqui no canal que eu vou explicar pra vocês basicamente cada pranchinha. Vou explicar depois meus acessórios também, mostrar pra vocês. E pra começar, escolhi a primeira prancha, ou seja, vai ser quatro vídeos aí de pranchas e depois eu vou fazer mais um vídeo aí com os acessórios. Então assim, pra começar essa série, primeira prancha é ela, a Pimentinha! Bom, galerinha, sim, eu vou explicar o bloco, vou explicar tudo pra vocês. Mas antes, não deixe de dar aquela curtida e se inscrever aqui no canal que eu fico amarradona. É, pra começar, essa é uma prancha 39, 39 polegadas. É o meu tamanho base, assim. Eu tenho 1,60m, peso mais ou menos 55kg. Tô bem truncadinha. Então, esse tamanho é o meu tamanho base de prancha. Tem uma prancha que ela tem um tamanho diferenciado e depois eu vou explicar pra vocês. Então é importante que vocês ativem o sininho e se inscrevam pra receber a notificação do vídeo. E assim, eu espero que essas minhas informações aí, eu mostrando pra vocês essas minhas pranchas, o porquê que eu tô escolhendo cada coisa, possa ajudar vocês também a escolherem as pranchas de vocês. E assim, lembrando que esse é o escolho pra mim. Então assim, eu acho que é legal a gente saber, mas é legal também a gente experimentar coisas. Se você tiver a oportunidade de experimentar a prancha de um amigo, ou experimentar uma prancha na loja, vale a pena, tá? Outra coisa legal também da prancha é que ela tem uma borda 60-40. Essa borda é uma borda que geralmente eu uso em todas as minhas pranchas. É uma borda que eu já tenho intimidade, caixa legal assim na minha mão. E lembrando também que o 60, né, que é a espessura maior, né, maior espessura, ele fica pra baixo da prancha. Então, pra que serve isso? A ajuda na hora que você vai fazer uma cavada, crava mais na água. Então assim, 60-40 é uma espessura que eu acho que pra mim é, eu sinto bem assim, agarrando. E agarra bem na água também. Outra coisa que eu tenho interessante pra falar sobre essa prancha, que quando eu postei no Instagram, pra quem não me saiu aqui no Instagram, vai lá no Instagram, Isabela Souza Bebê. Bom, e aí eu postei lá no Instagram que essa prancha tem três fibras de carbono. Então, pera aí que eu vou explicar. Então assim, tem muita gente que eu acho que relaciona a fibra de carbono com a resistência da prancha, né. E sim, tem a ver assim com a resistência, mas tem muito a ver também com a velocidade, galera. Então assim, lembrando que também é uma coisa legal dessa prancha. A fibra de carbono dela, as três no caso, né, é uma grande no meio, que é quase o tamanho da prancha, ali um pouco menor, lógico, e duas bem menores, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Isso que é que acontece, o que é que faz? Faz com que a parte de trás da prancha fique mais rígida, isso ajuda na velocidade, e a parte da mão ali, da pegada, né, do cotovelo e tal, não fique tão rígida. Então assim, eu consigo ter aquele conforto de você puxar ali a prancha, né, na hora de uma cavada, na hora de uma manobra, mas ao mesmo tempo eu tenho a velocidade da prancha aqui na parte de trás da prancha. Então assim, esse sistema é muito legal, porque deixa a prancha mais veloz ali. Pra vocês que não sabem, a prancha quando ela não é rígida, ela fica mais lenta, e o meu surf é um surf rápido, então vou sempre priorizar que as pranchas sejam velozes. Outra coisa legal dessa prancha, que tipo, que todas as minhas pranchas vão ser assim, é que o bloco é o PP, é o polipropileno. É um bloco que ele é mais rígido também, que também tá relacionado com a velocidade, e ele tem uma durabilidade maior do que, no caso, o PE, né, que é o polietileno. Então assim, eu sempre priorizo o PP, porque a prancha fica mais rígida, ela, tipo, tem a durabilidade dela, a vida dela nas ondas é mais longa. Mas eu gosto de um outro bloco também, que é o NRG, agora eu não pedi nenhuma prancha com NRG, mas assim, é um bloco também legal, que eu até indico, se vocês quiserem comprar pranchas, é um bloco intermediário entre o PE e o PP. Essa prestinha não tem mesh, que é aquela tela, né, que geralmente as pranchas tem pra ficar também mais rígidas, eu não escolhi nessa prancha, embora tem outras pranchas que tem, então se inscreve no canal. E ela também tem uma coisa que eu uso em quase todas as pranchas, que é a rabeta crescente tail. Então assim, nessa vez que eu pedi também minhas pranchas, ela veio também, eu pedi todas com essa rabeta crescente tail. E para finalizar, e não menos importante, eu vou explicar, vou falar nos outros vídeos também, mas agora eu vou explicar direitinho, é que essas minhas pranchas, galera, elas são pranchas customizadas. São pranchas feitas à medida pra mim. E vocês também podem, se vocês quiserem, também ter pranchas à medida. Então tem várias empresas, não só a Pride, que fazem também pranchas customizadas. E se vocês quiserem uma prancha customizada da Pride, vou deixar aqui embaixo também, é na descrição desse vídeo, é o desconto Dona Bela, Então se vocês quiserem ver isso, tá aqui embaixo na descrição, tá? Então assim, basicamente ela vem com um X, né? No caso, esse aqui é a logo do Dan Sievers, que tipo, ele é o cara aí que faz as pranchas custom da Pride. É um shapezão sigistrão. E assim, galera, basicamente é isso. Eu espero que, tipo, essas informações possam ajudar vocês aí no futuro, quando vocês forem adquirir pranchas e tal. Lembrando também que essas são as minhas escolhas, né? Alguém pode falar, ih, coisa estranha. Cada um tem suas escolhas e tem estilo de surf também. Esse é um tipo de prancha que se adapta ao meu estilo de surf. E eu também tenho outros tipos de pranchas. Eu vou estar mostrando aqui nessa seriezinha. Se vocês quiserem acompanhar, é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Beijão, tamo junto e até a próxima, galera!